Nesse vídeo, quem falar por último vai ganhar 10 mil reais. Então, a partir de agora, eu vou dar o... Eu sou um campeão. Já comecei esse coco antes de começar. Gente, eu já falei que eu ainda vou dar a abertura e ele já tá sem falar. Quando eu falar, já vai estar valendo. Falar perde, hein? Eu vou ficar, parça, por muito tempo sem falar, então eu preciso falar antes. Você é um merda, eu vou ganhar o otário! Então, isso que eu ia falar, é justamente sobre isso que eu ia falar. Vocês têm direito de dar as últimas palavras, não antes de morrer, né, igual no filme, mas as últimas palavras antes de entrar no desafio, fala aí. Eu gosto de pamonha. Pior que nem gosta de pamonha. Suas últimas palavras? Mamilos? Quando eu acabar aqui, eu vou bater muito em alguém. Mas você é muito violenta, carioca! Você, suas últimas palavras antes de começar o desafio. Cheira aqui! Ah, crente, cheira aqui o quê? Cheira aqui, galera! Quando eu for gritar a palavra já, vai estar valendo, ainda não gritei. A partir daqui, quem for falando vai ser eliminado, e o último a falar vai ganhar 10 mil reais. Um, dois, três e... Já! Só que o que vocês não contavam era com as minhas tucias. Agora que vocês não podem mais falar pra reclamar, eu vou começar a falar algumas regrinhas que eu não tinha citado. E que se vocês reclamarem, vai perder os 10 mil reais. Então, vocês não vão poder falar mais, porém, vocês também não vão ter muito escolho de vida, e vocês não vão poder falar lá. Ah, eu vou ficar trancado no meu quarto mexendo no computador, não? Não, não, não. Eu vou levar vocês pra dar uma passeadinha agora. Eu fiquei sabendo que tá tendo um rolezinho aqui na cidade, que tá lotado, uma praça lotada. Eu vou chegar lá, vou dar uns desafios pra ele. Eu tô meio com fome, só que eu tô com preguiça de comprar algumas coisas. Eu vou pedir pra vocês comprarem pra mim. Como vocês vão fazer isso sem falar, eu não faço ideia. Mas vamos lá, vou pedir uns favores pra vocês. Se vocês não cumprerem, vocês são eliminados mesmo sem falar. Então vamos lá. Vai, tá falando aqui, vai. Não sei fazer leitura labial, não. Bora, vamos passear! Gente, tem cavalo aqui do nada, rolezão. Tá insano, tio. E os meninos tão aqui, ó. Seguem sem falar. Vou tentar aplicar algumas pegadinhas nele aqui, vai. Ô, Tico, até agora quantas palavras você falou? Responde! Por que você tá dançando? Vou falar mais uma vez. Quantas palavras você falou? Você, quantas palavras você falou até agora? Mamilo? Gente, vamos continuar tentando. Olha, o que aconteceu? Eu perdi, gente. Ela deu um empurrão nele. Ela é muito agressiva, essa carioca. Carioca, quantas palavras você falou até agora, carioca? Dudu tá no seu... Ah, gente, eu conheço muito bem meu irmão. Eu sei exatamente o que ele quer dizer. Ele acabou de falar. Vê se tá no meu bolso. Dudu, até agora você já falou alguma coisa? Ah, o Dudu tá ganhando também. Ninguém perdeu. Vamos passeando pelo público que eu vou cada hora colocar mais pegadinha neles. E quero só ver quem vai ser os primeiros a perder, tio. E quem vocês acham que vai ser o primeiro a perder? Comenta aí. Já já eu volto com alguma pegadinha. Seguinte, primeiro desafio. Vamos lá. Eu falei que ia ter jogos. Para de me empurrar, menina. Carioca. Carioca maluquinha. Primeiro desafio, vou tacar pro Thiago. Já que é meu sangue. Ali, ó. Tá vendendo algodão doce. Ó, dá uso no editor? Não. Seguinte, Thiago. Ó, eu só avisando que isso vai piorar. Você tem sorte que esse é o desafio mais fácil. Você tem que ir ali. Eu vou deixar meu cartão com você. Você tem que comprar o algodão doce pra mim. Você pode até ir com ele, mas ninguém pode te ajudar. Ele vai perguntar débito ou crédito. Não sei como você vai falar. Ele vai falar débito ou crédito. Vai ter que dar um jeito lá, irmão. Eu tô com muita vergonha de ir lá. Eu não quero participar disso. Eu vou deixar a câmera com o Lúcio Produção. Porque eu não quero ficar lá. Vamos ver como é que ele vai sedar. Depois ele tirou o labial, irmão. Ah, mas aí foi fácil pra caramba. Acabou o limite. E agora? É, parça. Eu acho que é a conexão. Eu acho que é a conexão. Tá faltando aquela conexão entre eles, sabe? Ô, Thiago, demonstra como que é a conexão. Vai, Votinha, como é que é a conexão? Eu liguei, eu liguei. Vou ligar aqui. Então vai. Agora não vai, hein? Vai, vai dormir de conchinha na praça ainda. É a conexão. Ah, entendi. É pra conexão voltar. Essa era a conexão. Mas é de uma boca. Olha o trenzinho. Olha o trenzinho. Ô, moço, mas isso aqui ia ser difícil. É porque o desafio, eles tinham que comprar sem falar nada. Ele conseguiu comprar sem planilhar uma palavra. Bate aí na mão dele. Mas foi fácil essa. Valeu. É um pra cada criancinha. Uma pra essa criancinha. Entrega aí. Só a criancinha. Dudu. Como que agradece? Eu achei que ele ia falar. Ah, eu jurava que ia fazer uma das criancinhas falarem o Dudu Produçãozinha. Tá muito difícil, gente. Eu preciso colocar um desafio mais difícil. Eu tô gravando. Dá oi. Oiê. Eu preciso colocar um desafio mais difícil, tio. O que você quer? Tá fácil? Tá frio? O Vantia é muito fraco. Tá fraco. O desafio tá fraco. Ele mostrou o Vantia pra mostrar que o Vantia é fraco. Tá. O desafio tá fraco. Calma, que agora eu vou conseguir um desafio muito mais difícil, tio. Gente, eu vou pensar aqui, processar e já apareço aqui. Gente, tá muito difícil. A carioca tá tentando conversar comigo sem falar. Eu não tô entendendo nada. Fala, carioca. Vixe. A carioca fez... Gente, como ela faz isso? Ela fez um montão de amigos sem conversar. Eu não consigo fazer amizades nem... A criança é assim. Depois que cresce, a gente fica sem amigos. Ô, gente, olha aqui, gente. Ela tá realmente com um monte de amigos. Gente, a carioca é embaçada, irmão. Ela fez mó amizades aqui sem conversar. Eu vou piorar um pouco esse desafio, gente. Por quê? A menina disse que ela quer falar que não foi bom você vir gravar aqui, porque tem um monte de gente. Não, mas agora que é bom, porque eu tô tacando os desafios. Gente, o seguinte, o algodão doce foi fácil, porque é só pedir o algodão doce. Era só apontar e falar a quantidade. Agora eu vou pra um lugar que tem que falar sabor. Tipo pastel. Tem que falar o sabor. Eu duvido que eles vão conseguir falar o sabor sem falar. Ué, como vai falar o sabor sem falar? Vai falar com libras? Não tem como. Gente, coloquei agora o microfone aqui pertinho da minha boca, porque... Tá muito barulho aqui. A última vez que eu botei tão perto, ficou... Ué, por que ele tá pegando o microfone pra mexer a boca? Gente, vamos lá. Seguinte, temos aqui uma pastelaria. Agora, meus desafiados, vem aqui, Vantier e Thiago. Vem. O Thiago falou desafiado, agora é o Vantier, então. Vantier, o negócio é o seguinte. Ali tem pastel. Só que ali tem pastel de carne, de queijo. Então, você tem que falar pro cara que você quer um pastel de queijo. Ele vai perguntar o sabor. Primeiro, vai ser difícil, porque ele não vende só pastel. Vende chope também, os negócios. Então, vai ter que chegar lá e falar que é um pastel. Ele não pode mostrar no cardápio. Não, mas é impossível. Não, mas aí é esse que é o ponto. Não, mas é verdade. Não, não, é. Não pode mostrar no cardápio. Vai ter que dar um jeito, irmão. Olha lá. Eu conhecendo o Vantier nesse momento, ele tá falando, calma, deixa com o pai. Calma. Tá, vamos lá. Vantier, você tem que... Vai um pastel de queijo. Que? Que isso? Ah! Ih, o Thiago jogou pra longe. Meu pai é ali com a minha prima, quase pegou a cabeça dele. Então vai, vamos lá. Sem mais enrolações, vamos lá, vamos lá. Você tá confiante, tá confiante? E aí, tia, tá confiante? Não pode mostrar no cardápio. Não pode escrever. É, porque você não é nem que não pode falar queijo. Não pode falar, né? Mas não, você vai ter que dar o talento. Vai ter que dar o talento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz seu pedido, pode fazer seu pedido. Chega a sua vez? Não, é a vez dele já, moço? Ah, é. Ele tem que fazer o pedido sem falar. O que você tá falando, irmão? Que? Ela falou queijo! Caramba! Não, ela é talentosa! Não, mano, ele fez algum truque. Não, olha pra mim. Não, não importa, olha o tanto de sabor. Ele fez assim, ó. Não, olha pra mim, câmera. Ela, queijo. Calma, vou elevando a dificuldade aos poucos. Vamos esperar o pastel de queijo. Ah, o pastel vai sair na faixa? Aê, não vai precisar usar meu cartão, gente. A gente vai comer aqui agora o pastel da pastelaria. Pastel do G, aqui da feirinha, do alto do ginásio, de sertãozinho. Oi, o que vocês estão me olhando? Vocês estão me espionando aí. É que a gente gosta muito de vocês. Você gosta? Fala um vídeo da hora aí, que você acha. Ai, não sei todos. Tá bom. Ah, sob pressão também não conseguiria falar um. Quer tirar uma foto? Quero. Gente, estou me sentindo um camuriçoca fazendo entrevista. E aí, produçãozinha? Né, por que você não... Uai? Não, é... Por que você não... Perdeu, gente? Esqueceu! Esqueceu! Perdeu, produçãozinha! Temos o primeiro eliminado aqui, ó. Eu tive uma ideia, meus caros mudinhos. Minhas caras mudinhas, porque eu sei que são plantas, né? Mudinhos, entendeu? Mudinhas, mudinhas. Agora eu saquei! Eu tive uma ideia, mudos. Agora. Tá com frio? Ai, isso é um bagulho de frio. A pessoa que topou esse desafio, vai ganhar 500 reais a mais. Então mesmo que perder, vai ganhar 500 reais ao invés de 2 mil. Vamos lá. Eu quero ver quem é que, sem falar, vai conseguir número de telefone de uma menina aqui. Não sei onde. Você vai ter que caçar uma menina. Não sei. Quem, quem, quem é que... Não sei. O quê? Fala, gente. Vocês estão os dois arregando. Ah, não, Mati. Eu chamei você pra educação, Mati. Não é, Mati? O Mati não consegue ficar com o número de uma menina nem falando, imagina, sem falar. Então vamos pra testar pra câmera. Faz só uma cara de galanteador. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Não, pra câmera. Câmera é a menina. Não, não, deixa que eu vou escolher. Senão você vai que você escolhe alguém que você conhece e aí não vale. Não vale. Seguinte, Mati. Seguinte. Disfarce, irmão. Uma menina que tá lá atrás sentada no banco sozinha aqui. Ali atrás. Disfarce também câmera. Mostra. Olha lá, disfarce. Ah, bonita? Ficou intimidado? É aquela. Ali, ó. Aquela. Peraí, deixa eu pôr o dedinho pra apontar. É, é isso. Ó, ó, circulei. Ele vai abrir o negócio de discar o número e ele tem que voltar com o número dela. E aí, ó. E aí, ó. Gente, eu acho que ela tá conseguindo. Ele tá olhando pra cá, ela vai perceber nós. Nossa, ele não disfarça. Ela vai perceber... Mentira. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Impossível. Ai, que vergonha. Ele conseguiu. Gente, eu vou colocar aqui, mas vai borrar. Deixa eu ver. Ah, é mentira. Colocou o número de mentira. Liga, 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 liga agora. Colocou o número de mentira, certeza, irmão. Depois você vai ligar. Pode crer. Gente, a gente teve uma ideia aqui. A gente vai esperar alguns minutos, mas a gente vai ligar e vai ver se ela vai entender pra ver se realmente ele conseguiu. Senão ele não vai ter conseguido o desafio e vai perder. Porque eu já falei que tem que conseguir o desafio, senão é desclassificado. Então vamos ver. Dança, 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 dança. Você é bom, né? Tem bom pra longe, né? Tá longe. Alô? Oi? Alô? Ele não pode falar. Ele não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Ô, Guilherme, viu? Mas vê se ela tá no mesmo lugar. É impossível. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Liga mais uma vez. Liga mais uma vez. Ela tá no celular? Ela mesmo. Nossa. Eu tô com vergonha. Vamos embora daqui. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. E agora? Ô, mano, ela tá com muito interesse em você. Ah, ela é cega, será? Tadinha, né? Que dó. Que? Vamos embora daqui, gente. Já passou muita vergonha. Tá bom. Eu preciso de desafios mais difíceis. Aqui já deu. Mano, não tem como. Eles são muito melhores do que eu pensava nesse desafio. Até mesmo as criancinhas, parça. Do nada! Eu cheguei em casa e, gente, o meu canal secundário, o Ice, se você não segue, inclusive, segue lá. Meu canal secundário, ele tá chegando em um milhão agora, em tempo real. Olha isso. 999.977. Aí a gente deu uma pausinha aqui. Tá todo mundo assistindo. Não tem ninguém que tá no desafio aqui ainda, do perdeu ali. Um milhão, um milhão. Gente, vai chegar em um milhão. O Ice, meu canal secundário, vai chegar em um milhão, um milhão. Vai ser meu canal, meu segundo canal na vida vai chegar em um milhão. Eu tenho vários canais secundários terciários, mas nenhum nunca tinha chegado em um milhão além do mambo de congelado. Só um deu certo também. Falta 30! 29! 29! 29! Cidade regressiva. Vai bater, gente! Falta 6! 6! 5! Vai! 5! Vai! Vai! Todo mundo doido aqui, gente! 5! 5! 5! Causaram devido a baixa qualidade de conexão. Tá de palhaçada com a minha farsa. 4! Gente, tá batendo. Olha, o vídeo é o canal do Guilherme. Uhul! Finalzinhos! Finalzinhos! Isso daqui tem que significar... Vai, gente! Tipo assim, ó... 2! 2! Eu lembro quando o mambo de congelado... Cada pessoa que entra caiu... Caiu o sinal. 2018. Tá caindo. Caiu de novo. Brincadeira! HAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Humulhão! 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 A última vez que tinha visto um canal bater um o milhão foi em 2018. Parabéns. Meu, né? No caso, um meu! Humulhão, Nudu, produçãozinha! Nossa! Homem-destorgue viu? Meu com o outro? Humulhão aqui, ó! Humulhão no ice! Gente! Já pode bater 1 milhão! Então vamos aqui reunir, eu tava tentando fazer uma transcrição. 1 milhão! No nosso canal, o Ice bateu 1 milhão! 1 milhão! Absurdo! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão bateu! Vocês falaram! Ice bateu 1 milhão! Eu ouvi! Eles vão primeiro! Eu ouvi! Falou sim! Eu não sei! Falou! Então isso significa que... Ninguém ganhou! Quem ganhou é a Carioca! Ela dormiu! Ela dormiu sem falar! Ela roucou! Eu tava lá colocando a talinha suave na minha mão! Eu tava! Mano, foi esperto demais! Porque ela dormiu quando eu tô lá! Tipo, mano... Depois me percolar, ela falou assim... Tinha sua mãe, né? Eu falei, não, não sou! No vídeo eu mostrei, ela chegou me chamando e apontou um monte de criancinhas! Aí que eu fui entender ela reticulando! Tipo, explica pra eles! Ah, gente! Ela não tá falando porque ela tá na brincadeira! Ah, tá! Sem falar, ela fez 15 amigos, irmão! Mano, ela fez 15... Mano, isso aí foi a coisa mais impressionante da minha vida! Ela mereceu o prêmio de 10 mil que ela vai ganhar quando acordar! E eu tô chorando ainda, tá? E ela tá chorando de emoção por causa do milhão do Ice! Eu tava lá no quarto e ela pegou e fazia assim, ó... O que foi? Ela... Fazer o gesto! O que que você acha disso? Não, eu saí uma da primeira hora nenhuma! Você perdeu? Você ficou triste que você perdeu? Sim! Ah! Gente, enfim! Se vocês quiserem ver, eu dando uns 10 mil reais pra carioquinha, eu vou gravar pro Instagram! Então você me segue! Não, não, não! Vocês falaram! É um cascalinho, nós temos um maior desafio! Mas você ganhou o número daquela mina que aguenta a areia pro seu caminhão, né? Porque vai pra você! Que bagulho feito! Eu faço três viagens! Eu acho que ele ganhou 500 reais, porque eu lembro que você falou que meu... Ah, é! Tem que mandar 500 reais pro Antier! Não, olha! Marcio, mas eu não tô triste, olha! Porque eu não perdi pro Antier! Se eu tivesse perdido pra essa anta aqui, aí eu ficaria triste, né? Mas... Mas eu já queria o que era legal! Mas você já perdeu na vida de ser feio, irmão! Então, tipo assim, se você perder mais dessa vez agora, seria uma derrota ainda mais dolorosa! Então... É um silêncio, cara! É um silêncio! Voltaram a falar, acabou! Gente... Eu vou postar lá no Instagram, eu contando a notícia pra carioquinha de que ela ganhou uns 10 mil! Então, se você tiver curiosidade de ver... Arroba Mamute Congelado com dois O no final! Ou aqui no link do Instagram! Então, é isso! Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo! Obrigado por vir até aqui! Forte! Forte! Sempre! E... Falou! Tchau! É, Toys! Mano... Na moral... Finaliza! 1, 2, 3 e... Vlau! Gente, se inscreve no canal que bateu um milhão! Chama Ice! E tá aqui na descrição também! Chama Ice! Ice! Se inscreve aí no canal que bateu um milhão! Ice! Ice! Não se inscreve, hein! Bateu um milhão! Vamos pros dois! Vamos pros dois! Lá, me bate aí!